Maravilha, Daniel, super obrigado, queria te agradecer e aos companheiros da Fundação Rosa Luxemburgo, parceiros nossos lá na USP, sempre com uma contribuição muito importante para dar, para análise e também para a luta política do mundo do trabalho no Brasil. Queria agradecer ao Antônio pela oportunidade, convite de estar aqui com vocês, dizer do meu prazer de estar aqui ao lado da Lourdes, que é uma colega, uma amiga de muito tempo, enfim, a gente já trabalhou juntos no Cenedic, lá na USP, enfim, acompanho muita produção da Lourdes, uma especialista de primeira linha nesse tema, enfim, é um prazer muito grande estar aqui, com o Galo, que eu já tive em outras oportunidades e é como o Antônio disse, e o Antônio disse tudo quando disse isso, o Galo foi o responsável por uma das poucas alegrias que a gente teve, de fato, nesse ano, em especial, depois que começou a pandemia, que foi a mobilização dos entregadores antifascistas, principalmente no mês de julho, mas não exclusivamente, naturalmente, né? Então, eu queria agradecer, dizer que acho o tema muito relevante, né? Enfim, eu tenho pensado, pesquisado um pouco sobre isso, né? Talvez fosse, de fato, válido começar contextualizando um pouco o que significa, propriamente, né, essa ideia de mundo pós-CLT, né? Ou um contexto, vamos dizer assim, econômico, político, no qual a CLT, ela se enfraqueceu muito, né? Ela não, ela hoje não é, propriamente, um horizonte, né? Como foi no passado, e isso eu digo com muita tristeza, porque, em 2019, fiz uma, coordenei uma pesquisa com muita gente, enfim, e uma coisa que me deixou, realmente, muito perplexo foi o fato de que os jovens, né? Que estavam entrando, jovens entrantes do mercado de trabalho no Brasil, que nós entrevistávamos, não tinha, eles não tinham, propriamente, a perspectiva de carteira de trabalho assinada, que era algo que, historicamente, a classe trabalhadora brasileira sempre buscou, né? Quando, por exemplo, migrou do Nordeste, do interior, das regiões, das pequenas cidades, enfim, regiões menos desenvolvidas para os grandes centros urbanos, em especial para os centros urbanos industriais, né? E isso, a CLT, foi fundamental para estruturar, propriamente, um projeto de país, foi fundamental para estruturar a formação, né, dessa classe trabalhadora fordista no Brasil, e o que a gente está vivendo, na verdade, o que a expressão, né, o mundo pós-CLT procura captar, consiste exatamente nisso, né, no desmanche, propriamente, dessa classe trabalhadora e no desmanche daquilo que eu costumo chamar de cidadania salarial, né, que é a associação entre a renda, o rendimento do trabalhador e o acesso a direitos, né, em especial, os direitos trabalhistas, mas também os direitos previdenciários, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, né, os dados mais recentes, né, agora a PNAD foi divulgado, os dados do desemprego, né, do trimestre de maio a julho, a gente percebe que é o maior número, a maior taxa de desemprego da série histórica, acho que, eu não estou, não estou propriamente muito seguro, porque eu não fiz essa análise mais minuciosa, mas, seguramente, dos últimos 30, quase 40 anos que eu consigo vislumbrar, é a maior taxa de desemprego que o Brasil já experimentou, né, 13,8% de desemprego batidos aí agora entre maio e julho, né, mas também existem outros números, né, quer dizer, foram filmados quase 15 milhões de acordos de suspensão de contrato e redução de jornada de salário, quer dizer, isso aí é um outro início também desse cenário pós-CLT, né, o trabalho temporário cresceu 47% em relação ao ano passado, o trabalho informal hoje representa 43%, né, da população ocupada, ainda que a população ocupada, ainda que essa, a base de cálculo tenha diminuído muito por conta do contexto da pandemia, enfim, e as pessoas não estão procurando emprego, né, muitas delas porque não acham que vai encontrar nas cidades, né, e também por conta do auxílio emergencial, né, então quando você compara a força de trabalho brasileira do começo da pandemia com a força de trabalho brasileira de hoje, né, ou seja, em termos efetivos, em termos reais, você percebe que hoje a taxa de desemprego seria de 21, 22%, a taxa real de desemprego, é que o pessoal não está procurando emprego, está começando a voltar a procurar emprego agora, e naturalmente isso aí vai pressionar muito essa taxa de desemprego, que só vai subir, e a taxa, e as taxas, né, também de informalidade, enfim, só vão subir. 6 milhões de trabalhadores estão em situação de desalento, mais de 3 milhões de pedidos de seguro-desemprego foram feitos na modalidade de trabalhador formal, enfim, 12,4% a mais do que no ano anterior, ou seja, o número de MEIs, né, de microempreendedores individuais já está praticamente em 11 milhões de registros, o trabalho intermitente, que é essa modalidade que foi criada pela última reforma da CRT, de novembro de 2017, já é hoje a principal, ou a forma preferida de contratação pelas empresas que operam no mercado naturalmente formal, né, ou seja, é um trabalho que não tem jornada, quer dizer, você pode contratar hoje, fica à disposição, mas só volta ao trabalho daqui a uma semana, daqui a duas semanas, hoje pode, como se diz, trabalhar algumas horas, amanhã ou depois trabalha um pouco mais de horas, ou seja, é uma situação muito bárbara do ponto de vista do trabalho, né. E além disso, quer dizer, aí, e nisso, né, eu queria enfatizar muito esse dado, né, que às vezes ele não é, ele não ganha destaque na mídia, né, mas para a gente pensar essa situação pós-CLT, ou de um mundo do trabalho pós-CLT, né, é que houve, de fato, uma forte redução do contingente de sindicalizados, dos trabalhadores sindicalizados, que passou, né, esse contingente passou de 14,4%, né, em 2017 para 11%, no final de 2019, também é um outro efeito, né, dessa combinação entre reforma da CLT, contra a reforma, na verdade, e governo Bolsonaro, né, que é um governo antissindical, enfim, marcadamente hostil aos sindicatos e às formas de organização dos trabalhadores, né. Então, isso tudo demonstra, propriamente, né, que nós estamos caminhando no Brasil para um tipo, né, de mundo do trabalho, para um tipo de mercado de trabalho que tem essa característica muito marcante, né, é a informalidade, ou seja, é aquele aumento da distância, né, em relação aos direitos, ou simplesmente eliminação de direitos trabalhistas e, consequentemente, um aumento de distância dos direitos sociais, porque no Brasil, né, os direitos sociais, em grande medida, tem a ver com, enfim, a participação no mercado de trabalho, em especial a previdência, né, a previdência pública, né, contributiva, solidária, enfim. Então, você tem uma série de dificuldades, né, uma série de problemas, né, mas eu diria que, para além, propriamente, da questão, que é uma questão de ordem econômica, ligada à crise, né, propriamente falando, a crise econômica, o contexto da pandemia e assim por diante, que a, vamos dizer assim, aprofundou todas essas tendências deletérias do ponto de vista do trabalho que vinham de antes, né, em especial da crise de 2015 e 2016, eu diria que, para além disso, houve uma combinação perversa, diabólica, né, para os trabalhadores, né, para a classe trabalhadora, entre, por um lado, essa conjuntura econômica movediça, esse pântano, né, de baixo crescimento, crise, baixo crescimento, e agora uma profunda crise econômica, enfim, o aumento das taxas de desemprego e de subemprego, o problema, vamos dizer assim, da reforma trabalhista, tudo isso, né, veio num momento, num contexto de flagrante transformação daquilo que a gente poderia chamar de o ambiente, propriamente, empresarial, capitalista, do modelo, né, de negócios que se tem no mundo, né, e que essa expressão, né, que não chega a ser um conceito, mas que está sendo bastante utilizado mais recentemente, né, o uberismo, né, esse modelo de negócio chamado uberismo, ele tem se espalhado, né, ele tem, como eu diria, ditado propriamente o ritmo das mudanças que as demais empresas acabam sendo obrigadas, por conta da competição intercapitalista, a seguir, né, ou seja, que essa ideia de empresas financiarizadas que captam capital de risco, que tem que remunerar os seus acionistas, etc e tal, porém, o principal negócio dessas empresas consiste exatamente em massacrar os direitos dos trabalhadores, né, então são empresas que acumulam por meio da expoliação dos direitos dos trabalhadores, ligados, por exemplo, à jornada de trabalho regular, ligado, por exemplo, ao salário mínimo, enfim, ligado, por exemplo, aos benefícios, e principalmente a negociação coletiva, né, o reconhecimento do vínculo empregatício e a negociação coletiva que isso gera no contexto brasileiro, né, mas que é também em outros, isso acontece em muitos outros países do mundo, né. Então, quando a gente pensa no uberismo, a gente está falando de um processo muito agudo e realmente diabólico de plataformização do trabalho no Brasil e no mundo todo, porque são grandes empresas corporativas internacionais, transnacionais, enfim, e elas, como eu disse, estão ligadas ao capital financeiro e à forma, né, de financeirização das empresas que o predomínio, a hegemonia do capital financeiro acaba produzindo. E a gente vê, observa, né, a multiplicação desses tipos, né, de plataformização do trabalho, né, os mais conhecidos, os mais estudados, depois a Lúdia, eu acho, que vai falar um pouco sobre isso também, são de três ordens, de três tipos, né, aquilo que a OIT chama de quick work, né, que é esse tipo de plataforma que a Amazon Mechanical Turk representa, né, que é você abrir, por exemplo, um site para que pessoas se cadastrem, entrem no ambiente do site e realizem tarefas muito elementares, repetitivas, muito fragmentadas, tarefas sem nenhum tipo de conteúdo propriamente volitivo, quer dizer, onde a pessoa fica completamente envolvida com coisas banais, né, e geralmente são aquelas tarefas que a inteligência artificial que está por detrás dessas plataformas nem se dá, nem se dá o luxo de, não compensa propriamente automatizar, né, então o trabalho humano lida com aquilo que a inteligência artificial, né, não lida ou não se interessa porque é muito básico, é muito elementar e custaria muito dinheiro você automatizar esses processos, né. Então, esse é um primeiro indício. O que é mais interessante ou o que é mais trágico, interessante pelo fato de ser trágico, é que muitas vezes o trabalhador passa horas entretidos com essas tarefas elementares de conectar, enfim, códigos a certos produtos e coisa do estilo, e muitas vezes ele nem recebe, ele recebe em criptomoedas, né, ele recebe em bitcoins, ele recebe em um tipo de moeda que basicamente dá acesso a ele a trocar com outras pessoas que prestam serviço também na internet, que enfim, negociam com criptomoedas, né. Então, esse é o primeiro, um primeiro tipo, né, muito conhecido, que tem se tornado mais, mais debatido, né, e tem, 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 tem atraído, por assim dizer, atenção dos pesquisadores, das autoridades, né, são plataformas que não conhecem propriamente a regulação, o marco legal nacional, porque elas atuam no mundo todo, quer dizer, a Amazon Mechanical Church abre esse negócio para o mundo todo, você tem trabalhadores, por exemplo, da Irlanda, com trabalhadores indianos, trabalhadores brasileiros, africanos, todos eles entretidos com esse tipo de tarefa elementar e subremunerada, né. A outra, são as plataformas de freelancer, né, tive a oportunidade de acompanhar uma delas, né, uma plataforma de arquitetura, de arquitetos, né, que mobiliza o trabalho de arquitetos, e a lógica, a dinâmica propriamente, vamos dizer assim, da taylorização do trabalho profissional, né, geralmente essas plataformas de freelancer são plataformas que atraem profissionais, né, corresponde, né, a lógica corresponde exatamente à eliminação de qualquer tipo de vínculo com a empresa, vínculo trabalhista, reconhecimento profissional, e o risco vai todo para o trabalhador, né, nesse caso, para o profissional, né. Eu tive a oportunidade de analisar uma dessas plataformas, não posso dizer aqui o nome por questão jurídica, né, mas eles mobilizam arquitetos, colocam esses arquitetos em contato com vários clientes, esses clientes passam as especificações nesse momento, nesse período, né, de projeto para os arquitetos, os arquitetos trabalham 12, 13, 14 horas por dia montando os projetos conforme as demandas dos clientes, e os clientes não são obrigados a fechar nenhum tipo de contrato com esses arquitetos, ou seja, normalmente os arquitetos fazem 11, 12, 13 projetos por semana para receber por um projeto, e evidentemente que a maior parte do dinheiro que é pago pelo cliente vai para a plataforma e não propriamente para o arquiteto, né, e que também não acompanha a obra, que muitas vezes o profissional ganha ao acompanhar a obra, enfim, recebe ao acompanhar a obra, aí vai um outro arquiteto que também se vê obrigado a utilizar essa plataforma, controlado pela plataforma, controlado pelos clientes, controlado pela equipe de controle de qualidade da plataforma, né, e ele fica totalmente limitado àquilo que está especificado, trabalha muito, recebe pouco, jornadas longas, não tem nenhum tipo de reconhecimento de vínculo trabalhista, enfim, é um setor realmente que se assemelha muito ao trabalho, antigamente o trabalho profissional é um trabalho com alguma autonomia, né, mas agora esses setores estão com as plataformas, né, tem se assemelhado muito ao trabalho, ao tipo de controle terrorizado, enfim, que o trabalho subalterno já experimenta há muito tempo, quer dizer, século e meio, dois séculos, e coisa do estilo, né, e finalmente as plataformas de trabalho territorial, né, ou seja, as plataformas como, por exemplo, a Uber, Uber Eats, Rappi, iFood, as que o Galo provavelmente vai conversar um pouco com a gente depois, né, que são efetivamente plataformas que acumulam capital financeiro basicamente por meio do não reconhecimento do vínculo empregatício com os entregadores, né, então não paga nenhum tipo de, não contribui com a Previdência, não paga nenhum tipo de direito trabalhista, não paga nenhum tipo de benefício trabalhista, não é obrigado a negociar com os sindicatos, não é obrigado a reconhecer os sindicatos, são empresas supostamente de tecnologia, mas que todo mundo sabe que são empresas de entrega, né, se tornaram empresas essenciais hoje no contexto da pandemia, os entregadores são trabalhadores essenciais, né, geralmente trabalhadores muito ligados aí aos cuidados, né, porque distribuem de remédios a comida, enfim, fazem de tudo na cidade, né, a cidade deve muito a esses trabalhadores e recebem muito pouco durante a pandemia, passaram a receber ainda menos submetidos a políticas, né, absolutamente despóticas do ponto de vista trabalhista, as empresas decidem quem mobiliza, quando mobiliza, quem desliga, quem não desliga, quem trabalha, quem não trabalha, são empresas que efetivamente exploram tanto os trabalhadores quanto os restaurantes, enfim, e que usam os equipamentos urbanos, usam as ruas, utilizam o asfalto da cidade, enfim, tudo aquilo que é comum, né, para acumular sem oferecer nada em troca, ou seja, sem oferecer nenhum tipo de contrapartida, né, para a cidade, para os trabalhadores, para os restaurantes, são empresas que se especializaram numa lógica de acumulação por espolhação, é a forma mais transparente, né, de acumulação por espolhação, e eu que tive oportunidade no passado, né, na década de 2000, de estudar aquele tipo de emprego que eu considerava à época, né, o emprego mais representativo daquele milagre do crescimento do emprego formal no Brasil, que era um tipo de emprego que crescia muito, mas era um emprego que pagava muito pouco, até 1.5 salário mínimo, enfim, concentrado no setor de serviços que absorvia aquela massa de jovens, mulheres, negros, negras, enfim, que eu tive a oportunidade de acompanhar, né, e absorvia, vamos dizer, aquele pessoal que saía da informalidade para o emprego formal, que era a indústria do calcente, o trabalho do operador de telemarketing, enfim, que era o, por assim dizer, a grande representação, né, do tipo de trabalho, do tipo de emprego que se tinha durante o boom, né, o crescimento do emprego formal no Brasil ao longo dos anos 2000, começo dos anos 2010, hoje o que a gente verifica é que o futuro, a tendência, né, aquilo que, vamos dizer assim, a gente pode chamar de, vamos dizer, de fluxo, de tendência predominante do emprego e do trabalho no país hoje tem a ver exatamente com o crescimento exponencial desse trabalho plataformizado, né, que está ligado a esse modelo de, esse tipo de regime de acumulação, esse modelo de negócios, né, de ambiente corporativo, empresarial, etc, etc, que a gente pode chamar aí de uberismo, né, então, esse é o tipo de trabalho agora que dita, né, o ritmo das mudanças do mercado de trabalho e, como eu disse para vocês, é um tipo de trabalho especializado exatamente nessa dinâmica de expoliação de direitos trabalhistas, né, de recusa do mundo do trabalho organizado, né, então, é um tipo de emprego de trabalho muito próximo da velha informalidade, mas com uma série de problemas adicionais, né, que quando você compara, né, com a velha informalidade, você percebe que nós estamos num mundo, né, onde tudo, o mundo do trabalho, né, foi radicalmente mercantilizado, trabalhador despojado de qualquer tipo de, eu diria, direito, acesso a direito, horizonte de inserção, horizonte de acesso a direitos, mas ao mesmo tempo ele não tem aquilo que a velha informalidade, ou, vamos dizer assim, aquele processo dos anos 40, 50, 60, 70, proporcionou, né, para a classe trabalhadora brasileira que era ter uma pequena propriedade, era ter um quintal onde se podia cultivar algum tipo de coisa, ter uma criação, você poderia, por exemplo, organizar, mobilizar um mutirão para construir a sua casa, né, podia ter aquele movimento de ocupação e autoconstrução a partir de mutirões, nada disso você tem, porque exatamente a gente está vivendo num mundo muito mais individualizado, muito mais mercantilizado, e muito mais dominado por essa lógica neoliberal, né, de fazer com que o trabalhador se transforme numa espécie de pequena empresa, né, ou seja, um empreendedor de si, por necessidade, totalmente desqualificado, sem efetivamente muita produtividade, trabalhando para essas plataformas especializadas em espoliar os seus direitos, né, roubar os seus direitos, mas assim, como eu diria, completamente individualizado, totalmente imerso numa lógica de transformar ele mesmo numa empresa, de competir contra os outros trabalhadores, né, que também estão mais ou menos na mesma situação, ou seja, a gente está aí diante de um horizonte muito delicado, como reverter isso? A reversão disso passa necessariamente, né, por resgatar isso que eu estou chamando aqui de cidadania salarial, a utopia brasileira, enfim, o acesso à defesa, né, dos direitos e o acesso aos direitos trabalhistas e aos direitos sociais, o fortalecimento das formas de mobilização coletiva, mas a partir, não necessariamente dos sindicatos que estão muito enfraquecidos, como eu disse aqui no início, mas a partir daquilo que, por exemplo, o Galo representa, né, um tipo de movimento social que tem efetivamente afinidade enorme, né, com essa dinâmica propriamente aí das mudanças do mundo do trabalho, mas que procura se mobilizar, procura se organizar e procura, por exemplo, defender os direitos através de projetos de lei na Câmara, através de pressão sobre o judiciário, pressão sobre as empresas, enfim, esse é o caminho que a gente pode efetivamente imaginar ou observar como forma propriamente de saída, né, dessa situação de crise. Eu sei que eu estourei o meu tempo, desculpa porque eu falei demais, obrigado pela atenção, enfim, estou aqui à disposição de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.